Wake up Alto de novo, mais um pecado Sem pratas no Pai Nosso que engoleu Olhos vermelhos, papo reteu Sorriso seco, lembro de você Tu dá-lhe brilho Wake up Wake up Wake up Wake up Esconda seu rosto Vergonha alheia Garoto estereótipo que cheio Passa e batida por mim Finja que tá nem aí Garoto estereótipo pra ver Olhos vermelhos Olhos vermelhos Papo reteu Sorriso seco Lembro de você Tu dá-lhe brilho Wake up Wake up Wake up Wake up Wake up Oh, 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 oh